Leva ela primeiro pra fazer o teste O teste, Thiago O pessoal tava com saudade dessa trollagem com as meraldas Mano, fazer trollagem com as meraldas é complicado, família Ela pega o que tiver pela mão e vai jogando no cara até faca Aí, mano, é complicado, mas bora lá, né Família, me pediram pra fazer essa trollagem aí, ó Entendeu? Que é, Thiago, finge que tem alguma pessoa grávida Fala no telefone que tem alguma pessoa grávida E quando ela perguntar quem é, quem é, quem é Você fala que é a cachorrinha de um patrão teu Beleza? Então bora lá, eu gostei da trollagem, viu Então bora lá, família, ó Mas antes de começar esse vídeo, galera Quero pedir pra vocês na humildade aí Se vocês podem deixar o like nesse vídeo aí, família É só clicar aí, galera, não vai custar nada Se você for humildade de verdade Deixar o joinha pra mim aí, pô Vou ficar feliz pra caramba E vai ajudar muito nós aí, tá bom? Então antes de começar o vídeo, família Não esquece de clicar logo no like, no gostei, no joinha aí Pra me ajudar, beleza? Se esse vídeo bater 10 mil likes Vamos trazer mais trollagem aí, tá bom? Com ela Tô chegando aqui em casa, hein? Fui deixar o Edir que poderia atrapalhar Na trollagem aqui na hora que ele chora Ô, patrão Fala Queria falar comigo? Pode falar, Tudinho Como assim tá grave? Não, não é possível, não Que culpa minha? Ah, tá Que culpa minha já Não Não, não é possível aí, não Não, agora que não Quinta, não Pera aí Pera aí Pera aí Não Não Eu comprei remédio direitinho pra ela Pera aí Pera aí Fala com o cara aqui Oito Oito Não 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 Escuta Escuta Calma Escuta Calma Eu comprava O que tu mandou? Eu comprei Direitinho Não tem como ela tá grave Não fui eu que vacilei E porra Mas que merda Pera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não 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 Tem como Não Se foi Não foi culpa minha Então Não é eu Culpado não Mano Eu comprei Direitinho pra sua filhinha Desculpa Eu comprei Direitinho pra sua filhinha Eu comprei Quer fazer graça Minha Pouca Minha Epa Quem é essa graça Thiago? Eu Gordinho Não fui eu que vacilei Tá Pera aí O que é que tu tá pensando Pera aí Pera aí Pera aí O que é que tu tá pensando Quem é que é graça Pô Depois eu te falo Calma Eu tô falando telefone Tem falta de educação Fala Não Fala Não Calma Depois eu vou te falar Pô Fala no telefone Fica junto Tem falta de educação Tem falta de educação Tem falta de falar Calma Depois eu vou te falar Dá pra te falar Tem falta de educação Calma Hummm Voltei daqui Já Vou levar Vacilha de grávida Fala Fala Não é esperar Aqui da morgina Saber o que é Não Escuta Escuta Leva ela Primeiro Pra fazer o teste Pouca de teste Tá Lenta Vem ela O que é Me fala Ló Que ele tá Grávida O que é O que é O que é Essa filhinha Macho Não Tu sabe O que é Não Joga Nossa Tô te perguntando Calma Depois eu vou falar Contigo Oi gente Espera Espera Eu não tenho culpa Não tenho culpa De nada Eu não tenho culpa Patrão, escuta, patrão. Não foi culpa minha. Não, quando tu mandou eu comprar um remédio pra ela, eu comprei. Você só mandou que ela vai tacar essa colher. Pera aí, Pera. Pera aí. Pera aí. Pera, calma. Calma, tem tudo. Para que ela tá onda, vai calona. A colher tá quente. Dá pra te ter calma, depois eu falo que ele é. Não, não é alta no grau aqui. Não sabe nem o que é. Leva pra fazer o teste. Leva, leva lá, não. Não, não me puxou pra fazer o teste. Não, não me puxou pra fazer o teste. Hum? Isso aqui é o que fazer teste na tua cara. Que porra. Ai! Vamos lá, gol! É assim, mano. Falando da cachorrinha do patrão. Chorinha. Olha que ela fez na minha camisa. O que tu sabe que é essa cachorrinha? Hum... Hum... Não tem nada. Tem nem... Ai! Tem nem tamanho, é braba. Foda! É isso aí, pessoal. É meio grave. Não dá pra fazer trollagem. É por isso que eu não faço trollagem com a esmeralda que ela leva. Mano... Dá ali mesmo. Tem uma lambada de carregador aqui. Tamo, Jô. Não esquece de deixar o like aí, viu, galera? Vocês pediram. Tá aí, mano. Mas é complicado fazer com a esmeralda. Às vezes ela pega. Pega.